Onda-se o mar fazendo espanhar Laiará, praia sem fim, ilha pra mim Oro do sol fazendo brilho no céu Amanheceu, beleza sem fim Se cê quiser, vai encontrar Uma aventura e felicidade Abre a porta e o seu coração Coragem, já tem, está pronto, já pronto Música Se cê quiser, vai encontrar Uma aventura e felicidade Abre a porta e o seu coração Coragem, já tem, está pronto, já pronto Onda-se o mar fazendo espanhar Laiará, praia sem fim, ilha pra mim Oro do sol fazendo brilho no céu Amanheceu, beleza sem fim Laiará, praia sem fim, ilha pra mim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau